Mike, começando aqui mais o nosso vídeo, nossa série de desafios, moço, dessa vez nosso desafio tem a ver com Minions, pelo jeito, hein, moço? Isso mesmo, moço, o filme lançou hoje, ontem, sei lá que dia que lançou o filme, a gente vai fazer meio que uma homenagem aqui, né? Exatamente, galera, esse novo filme dos Minions é bem legal, aí vai contar um pouco de onde eles vieram, qual é o propósito deles, enfim, Mike, vamos ver então qual é o nosso desafio, porque tem esse Minion normal, mas tem esse roxo, moço, eles estavam brigando um pouco antes de começar a gravar, galera, eu não sei se vocês vão brigar agora, mas enfim, Mike, vamos perguntar pra eles o que tá acontecendo? Vamos lá. Bom, então, Minions, vocês podem explicar o que tá acontecendo aqui? Ok, então conta pra gente aí, o que tá acontecendo? Oi, oi, tudo bem? Oi, Minions? Calma, calma! Calma! Conta pra gente o que tá acontecendo aqui? Peraí, esses Minions tão falando... Eu tô dando uma risada, Mike! Ah, velho... Conta pra gente... Ah, não, banana não! Ah, Mike, pelo amor de Deus, agora vocês vão começar a brigar, Mike. Ah, Mike... Mike, a gente vai ter que... Mike, a gente vai ter que... Ah, moço, eu não sei o que tá acontecendo aqui, sinceramente, tá confuso. Enfim, vamos descobrir, vamos descobrir o que tá acontecendo, hein, que pelo amor de Deus, hein? Né, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vai ter como, galera, desculpa. Tá, tá, banana, a gente sabe. Nossa, vambora. Bom, moço, vamos deixar eles brigando ali, eles tão brigando por causa da banana. Enfim, vamos embora e vamos tentar ver se a gente consegue descobrir alguma maneira, Mike, de entender e compreender o que tá acontecendo aqui, moço. Isso mesmo, hein? Rapaz, esse aqui é o Kevin? Eu acho que é o Kevin. Caraca, mas tem um dos Minions aqui desmaiados, moço, peraí. Eu acho que foi o Kevin que espera de pau aqui, hein? Né, peraí, vamos perguntar. Kevin, você sabe o que tá acontecendo aqui? Você pode explicar pra gente? Bom, moço, demorou um pouco pra gente entender o que eles falam, até porque eles falam uma língua totalmente bizarra, mas ele explicou um pouco pra gente o que tá acontecendo, moço. E pelo jeito, Mike, uma das novas protagonistas aí do novo filme dos Minions, a Scarlet, que é uma vilã, foi tentar fazer testes dos Minions pra modificar eles, porque os Minions estavam muito bagunceiros. E acabou transformando os Minions em Minions roxos, igual aconteceu em um dos filmes, né, moço? Rapaz, o último filme do meu Novato Forreston 2, hein? Né, então, e nosso objetivo é o seguinte, Mike, já que a Scarlet é uma vilã, e ela meio que se recusa a admitir que errou, ela não quer transformar os Minions de volta, ela quer continuar com esses Minions roxos. E os Minions normais, os amarelos, vamos dizer assim, eles estão aí meio bravos, então a gente tem que destruir a máquina e ver se a gente consegue fazer alguma maneira dos Minions roxos voltarem ao normal, moço. Entendi, entendi, mas o que o Kevin tem aqui pra gente, hein? Deixa eu ver aqui nesse baú. Rapaz! Cara, tem uma roupa de Minion? Que da hora, uma espada e carne de porco, eu não sabia que eles comem carne de porco, não, hein? Eu queria virar um Minion aqui. Olha, ficou parecido, igual a um, hein? Nossa, sabe que o Kevin vai vir com a gente? Bom, eu não sei, Mike, tem um dos Minions aqui, então eu acho que o nosso objetivo, moço, não é matar esses Minions roxos, até porque a gente tem que desmaiar eles, mas vai ter capangas espalhadas por todo o percurso, querendo atrapalhar a gente. Além da Scarlet, que é a vilã, é uma mulher bonita de vestido vermelho, moço, bem legal. Rapaz, então vamos lá, hein, porque calma aí, Kevin, vem cá, o Kevin tá seguindo a gente, hein? Bom, tem um capanga ali, Mike, recua um pouco, você tem certeza que vai pra esse lado, moço? Kevin, vai lá, eu não sei, hein? Bom, só tem uma maneira de descobrir, Mike, tem mais Minions ali. Vai, capanga! Caraca, a panga é forte, caraca! Caraca, é forte mesmo, hein, boa. Boa, boa, Kevin, vem cá, vamos lá. Ó, Mike, tem mais uns Minions roxos aqui, nossa, eles são meio maluco. Caraca, caraca. Caraca, Mike, eu tô perdendo vida, hein, você tá dando espalhada em mim, cuidado, nossa espalhada tira muito dano. Desculpa, vai, Kevin, vai, Kevin, vai, Kevin. Caraca, matou todo mundo, morreu todo mundo? Acho que sim. Nossa, mas é que eu tô um de capanga, vamos continuar aqui, moço, a gente tem que encontrar alguma maneira de acessar o laboratório da SCARD, que é nesse prédio, Mike, nessa casa que é abandonada. Boa, ok, moço, aqui é um corredor sem saída, consegue ver alguma maneira de a gente subir e acessar algum corredor? Não, não, hein, tá tudo tampado, deixa eu ver. Ali, ali, tem um buraco, Mike. Deixa eu ver, aqui tá fechado também, moço, deixa eu ver do outro lado, procura se tem alguma passagem aí, ok? Deixa eu ver, aqui tem um buraco. Tem um buraco aí? Aqui é um corredor sem saída, Mike, ok, então provavelmente a gente vai ter que acessar esse buraco aí. Tem alguma maneira de a gente entrar aí, moço? Tem que subir nas caixas aqui, hein? Subindo nas caixas? Como assim? Sim, olha ali, ó, tem aquela janela ali, meio que não tá quebrada, tá vendo? Bom, vamos lá então, né? Fica do jeito por aqui, ó, vem cá. Bora lá, Kevin, bora, vamos lá então. Vamos lá. Rapaz, aqui eu consegui subir. Aqui eu consegui, boa. Foi até que fácil, hein? Nossa, Mike, tem mais capanga, Mike. Caramba. Droga, droga, droga. O cara também ficou atacando a gente, lembra, Mike, não pode matar ele. O Kevin conseguiu subir, não? O Kevin não conseguiu, não. Kevin, vem pra cá, cadê o Kevin? Ah, enfim, ele sabe se encontrar, né? Ah, Mike, aqui tá fechado, porque a gente tem que chegar, enfim, eu não sei muito bem onde fica o local, onde tá a Scarlet, né? E aqui tem uma... Ih, aqui tá uma porta com senha. Com senha. Ai, caramba, o que que é isso, Mike? Mike, Mike, pô, ai! Kevin! Que que você fez? O que ele fez foi atrapalhar, gente, moço, caraca. Ah, não, Kevin, agora, como a gente vai sair daqui, moço? Eu não sei, moço, eu não sei, a gente tá preso aqui pra sempre agora. Não, a gente vai ter que quebrar esse bloco, meu Deus, o que o Kevin fez com a gente? Que, 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 que. Um jeito, que, que, moço. Nossa, e ele acabou com... que, piorando toda a situação, aí, Mike, passei aqui. Nossa, boa. Tem que subir de novo, mas como a gente acessar aquela porta, lá? Bom, a gente vai ter que ver pelo outro lado, Mike, esse lado não tem como acessar, não. Então, caraca, hein, todo mundo caído aqui. Né? Será que o Kevin consegue fazer outra coisa sem ser dar risada? Olha aqui, Mike! Ai, meu Deus do céu. Vai, Mike, vai, Mike! Boa! Tem mais uma aqui, pega! Nossa, tô quebrando tudo, menos, menos... Aí, boa. Menos o mínimo? Ah, Mike, tem mais capanga pra cá, Mike. Deu mais um buraco ali, Mike. boa aí ó a que era um buraco que estava no corredor de baixo a gente tem que subir então essa é aquela porta ali rapaz peraí mais que essa tocha é diferente, isso aqui é uma tocha alavanca? aperta aí opa, opa, meu deus mas quero espinho, quero espinho mas eu não vou levantar no espinho, acho que o menino é muito pequeno nossa senhora, os caras estão um saltitando ali mas tem mais um vindo pra cá, caraca, os caras flutuficidas tô voltando, tô voltando, peraí bom, moço, a gente tem que dar alguma maneira de passar ali a gente viu que os caras pularam aqui malucamente tão bugadaços ali só que não tem como a gente pular essa aqui, moço por mais que eu tente os espinhos me jogam pro lado né, enfim peraí, o que? tem um minion lá embaixo, será que é o mesmo que tá brigando com aquele outro minion que eu não sei o nome? acho que não, hein talvez aquele outro minion, que seja o Stuart enfim, a gente pode tentar acessar aquela escada de incêndio na lateral, moço talvez leve alguma janela e, sei lá, seja uma passagem que a gente precise, moço quer tentar dar o pulo aí primeiro? quer tentar dar o pulo da garça mas pula um pouco na lateral, hein cuidado com as barricadas ali que elas são consideradas blocos, tá então elas podem atrapalhar um pouco o seu pulo boa, consegui boa, agora é a minha vez deixa eu vir pra cá cuidado, hein, esse pulo é perigoso, hein consegui, aí, boa subi caramba, o Kevin não veio junto com a gente, hein ai caraca, o Kevin ficou lá embaixo, caraca Mike, Mike, vamos, vai, Mike cuidado com a porta ali, Mike, pra você não cair ali vai, 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 derruba o cara lá fora, lá fora, boa hum, vamos ver o que tem aqui Mike, a gente chegou paga atrás, paga atrás Mike, a gente chegou no local que é indicado, Mike aqui, ó, tem uns minions amarelos ali, os normais e os roxos ali, modificados, Mike alterados caramba, a gente vai ter que limpar toda essa região, moço pra poder entrar ali e tentar destruir aquela máquina e reverter a situação inteira moço, tem muito minion olha, 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 olha nossa, o Kevin e Mickey abandonam a gente, hein filha da mãe é, foi atrás da banana dele, né o que ele mais gosta na vida dele, né todo minion adora banana enfim, vambora caraca nossa, Mike, tem mais capanga pra cá, moço tô chegando, tô chegando pra aqui mas que que tá, a gente ignora esse capanga nossa, derrubeu uma filha vou ter que derrotar tudo isso, não vai adiantar de nada, hein nossa Mike, tô com dois corações em meio, vou ter que ir para aquilo lá pera, deixa eu ir na frente, eu ir na frente vai, 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 vai lá, vai lá três corações nossa moço, o coração é meio Kevin o que ele surgiu nossa, ele é o momento mais infortuno, hein nossa, Kevin, caramba ele podia ter ajudado a gente desde o início, hein desde o jeito que ele é pequenininho e ágil ele poderia ter pulado ali e ter feito uma passagem pra gente naquela porta, hein em vez de a gente ter que ir pra lateral enfim, moço nossa, a minha vida não tá recuperando, hein tá demorando pra cara pra recuperar, hein demora a minha, hein olha aí, moço, aquela mulher é, eu acho que aquela é a Scarlet caraca você tá atirando pra aqui caramba peraí Mike, ela tá atirando a gente mesmo Scarlet, nossa acertou eu, acertou eu Mike, tem que dar um jeito de ó, Mike seguinte, a Scarlet, é Scarlet Overkill é uma das novas vilãs porque você sabe muito bem que os minions o objetivo deles é ter um vilão pra eles serem os mestres os senhores do vilão no caso, submissos aos vilãs os minions são do mal? então, isso não acho que configura eles do mal eles são bem inocentes mas eles trabalham pras pessoas do mal e a Scarlet é uma mulher do mal então, nada mais justo que ela tentar matar a gente cuidado vou ter que descer aqui sem ela meio que tirar a gente, moço bom, não sei como, Mike Mike, vai, 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 vai com calma é um monte aqui, é um monte aqui ai, caramba vai, 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 vai nossa senhora, tem muita gente aqui é que tem muito corre, 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 corre corre, corre, corre Mike, a gente podia ter pegado um arco e flecha, hein que raiva, porque menino usa um arco e flecha bom, moço pelo jeito tudo foi embora tem alguma coisa aqui, Mike eu acho que são aqueles minions mortos ali ou, desculpa, desmaiados não estão mortos, eu acho vamos torcer Mike, tem mais vilões ali e a Scarlet tá ali, Mike eu tô com medo da Scarlet ela tem uma arma, tem uma espada na mão caramba Mike, a gente pode fazer o golpe do Ganso, hein cadê o Kevin, Mike? cadê o Kevin? o Kevin some, ele ajuda a gente talvez vai embora, não faz sentido né peraí, a gente vai ter que pular nessa Scarlet não, eu vou ter que matar os capangas dessa primeira, hein Mike, como que a gente vai fazer isso tudo, moço? ela atirando na gente, ela atira bem, hein vem cá, deixa eu ver a ideia vamos descer por aqui, que é mais longe, ó vamos pular aqui, ó mais longe no caso dela ai, caraca ai, Mike, já foi já era, vambora, vambora, vambora olha o tanto, olha o tanto, Mike nossa, Mike, tem muito capanga aqui, Mike meu Deus do céu, o que que é isso? capanga, todos os da mesma roupa parece o uniforme da seleção né? também que o uniforme dela cuidado, pra cá atrás, atrás droga Mike duas corações e meio boa, boa, boa fique aí, fique aí, fique aí Mike, tem mais capangas ali e tem a Scarlet ali no canto, Mike acho que matando esses três capangas a gente consegue já pegar a Scarlet nossa, tem um monte ali mais, hein ai, droga, tem mais outro lado, moço ok, então, enfim ô, Kevin, ô, Kevin eu não tô aguentando mais, não ah, não, o Kevin pelo menos voltou pra ajudar, hein rapaz olha aqui, eu acho que era uma das escadas, Mike o Kevin foi do lado do Pequim meu Deus, Kevin, você tá maluco? caraca, o Kevin tá sendo alvejado Mike, sério mesmo? é óbvio que tá nossa, a Scarlet tá me atirando, Mike Mike, dá a volta, dá a volta pra essa mesa aqui ai, vai, Mike, pera ela é minha de ela caraca, ela tá dando stronç vai, vai, Mike, pernça lá pra ele vai, Kevin vai, Kevin, cê dá risada vai, vai, vai vai, caca queer, cuidado pra eu não ficar vocês tem em boa que boa nossa, eu não escapou cara, voltou nossa nossa o que é isso? ele tá vendo o crã do Porco cara, ele tá doido, pai nossa nossa enfim, Mike vamos tentar descobrir o Hype eles tá meio doido, mas eles estão querendo atacar a gente mô, olha aqui, ó se eu vim pra esse lado, ó vem pra cá nossa... eles estão meio que seguindo a gente, olha Olha lá. Você traz o Kevin. Bom, Mike, a gente ainda descobriu alguma maneira de consertar aqui, ó. Essas aqui são as minas normais, tá vendo? Eles estão calminhos ou bem assustados, no caso. Enfim, qual é essa alguma maneira que a gente pode, Mike, pra... Deixa eu ver. Ó, vamos seguir o sistema aqui, ó. Transformar minas, sobrecarregar... Mas por que uma pessoa teria uma placa escrito sobrecarregar sistema? É que nem aquelas coisas assim, auto-destruição. Isso é longe, né? De desenho, ele sempre tem um botão de auto-destruição, enfim. Tá certo. Então acho que pra gente apertar isso aí correndo aqui, hein? Correndo pra qual direção, moço? A gente vai correr pra cá, ó, pra lá. Mas vai rápido, hein? Vai, aperta. O sobrecarregar sistema? Uhum. Vai, Mike, sai isso aí! Vai, Mike, corre, corre, corre! Caramba! Kevin! Nossa, Peck! Nossa! Boa! Caraca, boa. Agora a gente meio que desligou o sistema que tava transformando nesses minas rústumos. Agora é só a gente quebrar aqui, ó. E libertar eles, né? Enfim, os minas rústumos a gente pode deixar eles presos por um tempo até a gente tentar descobrir alguma maneira. A gente pode conversar com o Gru, né? Pra ver se ele consegue descobrir alguma maneira de salvar os minas rústumos, né? O poderfário também, que pode ajudar a gente. Vamos aí quebrar aqui pros minas irem embora? Ok. Caraca, hein? Mas eu acho que de qualquer maneira, Mike, o nosso objetivo aqui foi concluído, galera. Então a gente conseguiu salvar os minas aí. E esses minas rústumos malucos aí que a Skylar fez, enfim, meio complicado. Lembrando também, galera, que esse episódio aqui não tem nenhum spoiler e nenhum tipo de relação com o filme dos minas, ok? Foi simplesmente uma parada que a gente fez, ok? Então, enfim, a gente não sabe aí como são os personagens, enfim, como que é, como que eles são em relação aos minas. A história, né? A história, então não é nenhum spoiler, nem nada. É, pra você saber, você vai ter que ver o filme. Exatamente, que já tá nos cinemas aí. Enfim, bom proveito no cinema, né, moço? Pra ver o filme que deve tá bem legal, o filme dos minas. Mas a gente vai ficando por aqui, né, Mike? Isso mesmo, galera. Caso tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal caso não é inscrito. E até mais. Tchau! Tchau! Woo!